O que eu pensei nessa quinta, tá? Na minha vida como um todo. Eu pensei, pô, vou trabalhar, adiantar todos os vídeos, fazer a live da manhã, produzo um vídeo pra noite que vai servir ali no lugar da live da noite, tô tranquilão, vou trabalhar só na sexta-noite pra produzir os conteúdos do sábado. Quero tirar esse final de quinta e esse início de sexta de folga, mas no final das contas, nem tudo é como a gente espera e o Atlético resolveu agir no mercado de transferências, o que tá dando um trabalho danado. Primeiro foi o retorno do Nicão, um dos grandes jogadores da história do clube. Nesse momento eu ia fazer até um vídeo mostrando os encaixes do Nicão, onde o Nicão poderia atuar. E agora, ainda não acertado, né? É importante deixar claro uma negociação, uma negociação que vai precisar acontecer de forma quase que instantânea, de forma muito rápida, o Atlético negocia com o volante Gabriel. Não sei se vocês lembram do Gabriel, o jogador revelado pelo Botafogo, passou pelo Corinthians, foi, acho que até campeão naquela fase ali do Corinthians e tudo mais, e tava no Internacional, né? Passou pelo Palmeiras também, onde trabalhou com o técnico Cuca. Um jogador experiente, um jogador com um currículo muito legal, um jogador que vem sofrendo com muitas lesões nas últimas temporadas. Eu tenho até alguns amigos que trabalham no Inter, e a gente recentemente conversou sobre o Gabriel e tudo mais, e o que eles me falaram é, cara, existe um sentimento de pena aqui, em relação ao Gabriel, por ser um jogador que todo mundo considera extremamente dedicado, um líder do vestiário, um jogador alto astral, todo mundo gosta muito do Gabriel, só que no final das contas, um jogador que tem alguns problemas físicos consideráveis, o que não permite que o Gabriel renda o seu melhor futebol, o que não permite que o Gabriel seja a sua melhor versão ali, de um jogador de pegada, de um jogador, pô, extremamente competitivo, o Ruf Ruf, como brincava a torcida do Internacional, e com isso ele foi perdendo espaço no elenco, os treinadores foram diminuindo a utilização dele ali, tanto o Mano, agora o Kudê, e o Gabriel tá meio que escanteado aqui. Aí o Furlan veio até conversar comigo, cara, o que que tu achou do Gabriel? Eu falei, cara, meus amigos no Inter falaram isso, no final das contas, nessa reta final de janela, o Atlético perde o Gumoura, o Atlético, não é questão de perder, né, acho que nem tem muito o que falar em relação à perda do Gumoura, mas o Atlético libera o Gumoura pro Vasco, acaba ganhando uma grana na negociação, vai ter que dividir ali com o Flamengo, obviamente, mas fica essa brecha desse camisa 5 reserva, né. E quando o Gumoura tava aqui, a gente conversava muito sobre o que a torcida do Atlético espera desse camisa 5 reserva, porque as críticas em relação ao Gumoura eram muito fortes, o Gumoura é isso, o Gumoura é aquilo, só que pra posição que ele ocupava ali dentro do elenco do Atlético, que eu falava, cara, eu não sei se eu consigo esperar muito mais de um jogador que é o nosso camisa 5 reserva, um jogador mais bruto, um jogador pra quebrar jogada, um jogador de imposição física, um jogador pra proteger a entrada da área ali. Eu não sei o que o torcedor do Atlético tinha em mente como ideal. Eu nem tô falando que o Gumoura era o ideal também não, tá, eu só acho que é uma posição dentro de qualquer elenco que você não vai ter um craque. Beleza, o Atlético libera o Hugo, e agora tá nessa negociação com o Gabriel. Ah, Thiago, vale a pena essa troca do Gumoura pelo Gabriel? O que você acha do Gabriel? Eu acho que pra gente falar sobre o Gabriel, a gente tem que ignorar essa parte física, né. Eu acho que a gente tem que ignorar a parte física, eu acho que a parte física é um fator além, o que eu acho que tira potência da possível contratação, eu acho que tira valor da possível contratação, porque é um jogador que depende muito desse lado físico, e a gente sabe que não vive um grande momento físico, então, assim, o Gabriel ideal, ele não vai chegar, ponto. A gente não vai ter a melhor versão do Gabriel. Só caso o Atlético consiga fazer uma recuperação absurda ali em um jogador, que também tava em um clube de muita estrutura, e mesmo assim, era considerado uma situação quase que irreversível do Gabriel voltar a jogar em grande nível, que ele já foi, tá. O Gabriel já foi um dos melhores volantes do país ali, nessa questão de pegada, nessa questão de marcação, nessa questão de morder. O Gabriel era, pô, um pitbullzinho ali dos bons. E é isso que eu quero falar com vocês, a parte técnica. O Atlético não tem esse jogador de proteção de entrelinha que o Gabriel pode vir a ser. O Atlético tem o Eric, que, pô, pisa muito mais na área adversária, a gente sabe que não dá essa sustentação. O próprio Filipinho, eu acho que é um jogador que atua numa área um pouquinho mais avançada, não gosta de jogar numa zona mais pelo lado esquerdo do que propriamente dito, sendo esse camisa 5. O Gabriel é o camisa 5 fiel. É o jogador de pegada, é o jogador de destruição. E ainda tem, ou pelo menos tinha, boas acelerações. Era um jogador que sabia tanto fazer uma boa transição ofensiva, ou seja, da defesa pro ataque, e defensiva também, que era quando o ataque perdia a bola, o Gabriel controlava muito bem as transições. Um jogador de muita mobilidade, pra um atlético que gosta de jogar, gosta de marcar a partir de marcação individual. O Gabriel encaixava muito bem, ia muito bem nos duelos, né? Por exemplo, um atacante com a bola, o Gabriel se aproximava, ia lá, roubava a bola, e já ia distribuindo. Um jogador de muito mais mobilidade do que o Moura. Então, assim, características muito legais, assim. Ainda mais um jogador experiente, um jogador com bagagem, um jogador acostumado com o momento decisivo. Características muito, muito, muito legais. O grande ponto é a parte física, cara. O grande ponto da contratação do Gabriel é exclusivamente a parte física. Eu acho que se vier com o mesmo de condição de jogar, se duvidar, pode até vir a ser titular. O meu grande ponto é, vai ter condição. E é muito ruim você contratar jogadores assim, que você não tem a garantia do mínimo, né? Porque quando a gente fala da parte física de um jogador, a gente tá falando do mínimo. A gente tá falando, pô, esse jogador, ele, infelizmente, não vai ter ali capacidade de correr, quase. E eu acho que também a gente tá vivendo uma mudança de perspectiva de mercado muito se baseando no Cuca, né? Que é parar de contratar jovens, parar de contratar jogadores pra desenvolver e, a partir dali, contratar jogadores mais cascudos, jogadores mais maduros, jogadores que têm uma experiência maior, jogadores campeões, querendo ou não, o próprio Nicão e o Gabriel têm uma bagagem de título muito grande. Então, assim, é curioso ver como o Atlético, de alguma maneira, tira potência dos jovens do seu elenco e parte pra algo que dificilmente a gente viu o Atlético apostando jogadores com mais bagagem. Por exemplo, em 2017, onde a gente contrata Jonathan, Lúcio, Carlos Alberto, Graffiti, Eduardo da Silva. Acho que foi a última vez que o Atlético teve esse foco no mercado direto pra jogadores mais cascudos. Mas vamos ver o efeito disso aí. Vamos ver se a negociação com o Gabriel sai. Mas o panorama físico e o panorama técnico do Gabriel é basicamente isso aí, valeu? Tamo junto. Era é hoje.